Eu não sei o que aconteceu, no deserto apareceu Uma luz então chamou, e eu não sei me enfeitiçou Sua voz veio ecoar, tão distante até chegar Bem aonde eu estou aqui, uma miragem eu vou seguir Você deixou acreditar, que você ia ficar Mas no fim eu descobri, que você nem existe Então, vem comigo, vem aqui, vem pertinho Deixa eu te falar no seu vidinho, como você faz bem, gostoso E eu não sei o que aconteceu, no deserto apareceu Uma luz então chamou, e eu não sei me enfeitiçou Sua voz veio ecoar, tão distante até chegar Bem aonde eu estou aqui, uma miragem eu vou seguir Você deixou acreditar, que você ia ficar Mas no fim eu descobri, que você nem existe Então, vem comigo, vem aqui, vem pertinho Deixa eu te falar no seu vidinho, como você faz bem, gostoso Então, vem comigo, vem aqui, vem pertinho Deixa eu te falar no seu vidinho, como você faz bem, gostosinho Deixa eu te falar no seu vidinho, scholarships